E no vídeo de hoje, você vai ver... Farpas para jogador de Among na LBFF. Confira agora. E boatos que uma quebra de cala aí vai dar treta, será? Vazou também o novo time do Ghost. Será que ele vai pra esse time? Jordan mostra o bug da munição e kit. Veja a sua reação em cima disso tudo. E o Cebolinha que falou sobre a sua punição com a Garena. E por fim, essa punição do Rafaxi e do Cebolinha foi leve? Acompanha isso tudo agora. Avisa o Rafaxi, tropinha, amanhã não vai ter vídeo, beleza? Então eu trago o resumo aí na segunda-feira, tanto do dia de sábado quanto do dia de domingo. Eu trago tudo junto e assim o vídeo fica bem longo. E aí vocês assistem o filme aí, como vocês bem querem. Beleza? Bora começar agora. E já começamos o vídeo, tropinha, com a Loki falando sobre a grande final do seu campeonato. Saca aí? Dia 22 de outubro, próxima quinta, é a grande final. Vai ter show do MC Marques, MC Cauê, MC Kai Black e vai ter eu tocando também. Beleza, tropinha? Então, ó, prepara aí, anota na agenda. Já convoca a família pra assistir o campeonato próximo à quinta-feira. Já sonha a tropa inteira que vai sensando, beleza? A gente selecionou mais de mil times, tá ligado? Pra participar. Teve alguns galera que representam a comunidade que estão hoje atuando aqui no campeonato, que eu tô muito feliz por isso. E tropinha, lembrando a vocês que em dezembro, a gente vai lançar o nosso super campeonato. Ó, o super campeonato, a gente vai selecionar mais de onze mil times da comunidade. O que significa isso? É a sua chance de poder participar do campeonato, beleza? Então, prepara aí, já vai treinando com o seu time aí. Porque em dezembro, vamos lançar então o super campeonato, que a gente vai selecionar mais de onze mil times da comunidade Free Fire pra participar do campeonato, beleza? E eu espero que de alguma forma esteja trazendo visibilidade e oportunidade pra todos vocês, tá bom? Tá, tropinha? Mais uma vez aí o Alok fazendo um novo campeonato, irá fazer, né? Mais uma vez pra dar chance aí, ó, vez de voz a você que é a nono. Fica ligado, hein? O que que é mais fácil? As cem pessoas que derem mais buias até dia primeiro de novembro, então tem catorze, quinze dias. As cem pessoas que derem mais buias vão ganhar a Katana, a Katana Caveira do Buia, que com certeza vai ser a skin mais rara do jogo, tá? Essa vai ser a skin mais rara do jogo, porque só exatamente cem pessoas vão ter no mundo inteiro, tá? Isso é no mundo inteiro, não é só Brasil. E vocês aí já sabem, né? Quem é que vai ter mais buia? Esse aqui é o Alok reverso. É o Alok dos Corgumentos. Mano, se ele desse um pouquinho mais de velocidade, ele seria o novo meta desse jogo, na moral. Tipo, enquanto tivesse ativo esse aqui, ó, dele, ó, e desse um pouco mais de velocidade, não tanto igual o Alok, esse personagem ia ser um novo meta. Mas o Alok ainda é melhor, porque ele dá velocidade. E tá aí o topo misterioso da KOF, JAPEX. E tá aí a tabela de MVP geral da Liga LBR, com o Rafs, liderando. E aqui temos a tabela, com Flamengo, Nox e Game Over. E os novos reforços da SS chegaram, que são eles, Oster e BSE. E tá vendo aí, topo, mais um novo campeonato, é o Grand Slam. E vai ter boa parte dos times aí da Elite, né, dos emuladores. E a equipe da Nox e o Topian campeã da Talents. Olha só, Timil é muito bom, não dá, Topian. E dessa forma aí ficou a tabela, com Nox e Deuses e Amazon Clips. O Complex, por exemplo, falou. Gratidão demais por estar sempre disputando o título, sempre fazendo o nosso. A gente não foi campeão da Talents por Detalhes. Parabenizaram a Laude, que levou o troféu. E ainda complementou. Peguei o MVP. E o Luka também que citou a MOG. Uma coisa é certa, ele disse. O time da MOG amassou. O time da MOG amassou. O time da MOG amassou. O time da MOG. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto